vamos lá, de volta como eu falei pra vocês eu vou deixar a motivação pra depois por um motivo, vocês vão ver agora vamos lá lá aqui, aqui por quê? porque pra motivação eu tenho que falar com vocês sobre a pirâmide de Maslow vocês já devem ter visto essa pirâmide, eu imagino que vocês viram isso aí o ano passado com a Cristiane, correto? acho que vocês viram com ela essa pirâmide e o que que ela é importante pro marketing? por que que ela é importante pro marketing? porque em cada um desses aqui que a pessoa está em cada estágio desses que a pessoa está a empresa vai oferecer um tipo de produto de solução pra ele a empresa vai levar muito em consideração os estágios da pirâmide de Maslow, pra quê? pra entregar um produto que seja solução pra ele por exemplo olha quantas pessoas aqui estão ainda com interesse nas necessidades fisiológicas pra esse grupo de pessoas eu tenho que mostrar um tipo de produto eu tenho que elaborar um tipo de produto eu tenho que produzir algo pra vender pra eles que vale a pena eles não vão comprar marca eles não estão preocupados com marca eles estão preocupados é com as necessidades mais básicas comer, por exemplo beber, por exemplo tá? então pra esse grupo eu tenho que fabricar tenho que produzir tenho que pensar em produtos que não estão preocupados com marca com agregar valor estão preocupados com matar com saciar os desejos e necessidades dessa camada quem tem necessidade de segurança estão passos a mais então eu posso oferecer um pouquinho de coisa a mais pra eles quem tem necessidades sociais eu dou um pouco mais respeito um pouco mais e autorrealização é aquele que vai comprar os bens de luxo os bens top de mercado entendeu? por isso que é muito interessante e muito importante quando a gente estiver numa empresa a gente olhar pra pirâmide de Maslow e falar bom onde o meu consumidor está ou que consumidor eu quero alcançar ah eu quero alcançar aqueles que estão com necessidade de segurança eu não vou vender marca eu não vou vender Rolex Mont Blanc não vou não vou vender perfumes da da Lacombe não vou Lacoste não vou não vou vender Lancome aliás não é Lacombe não é Lancome Lacoste Ferrari não vou não vou ali é outro padrão então por isso que eu tenho que analisar quem que é o meu consumidor olhar pro meu consumidor pra tentar entender o comportamento dele pra vender pra ele tá bom? quatro tipos de comportamento de compra eu tenho aqui uma matriz aqui em cima eu tenho um envolvimento com a compra e aqui eu tenho sobre as marcas quando é um produto que a pessoa se envolve por completo existe uma diferença entre as marcas aqui eu tenho o comportamento de compra clássico a pessoa se envolve na compra a pessoa tem um envolvimento enorme com a compra e as marcas são muito diferentes por exemplo na compra de carros de luxo cada tipo de marca oferece uma coisa diferente ah você quer um carro esportivo você quer um carro família você quer um carro alto uma moto esportiva você quer uma moto estradeira e é um produto que você se envolve muito na compra esse aí você despeja seu comportamento de compra tudo que eu falei aqui pra trás você vai despejar tudo naquilo vai despejar tudo se for um produto que você tem alto envolvimento mas que existem poucas diferenças entre as marcas vai acontecer uma coisa que chama dissonância cognitiva reduzida o que que é isso? você pode se falsear você pode se enganar pode ter uma dissonância cognitiva o que que é? você entende o produto de um jeito mas ele é de outro você deixa de levar um produto porque acha que ele é de um jeito mas ele é do jeito que você quer por quê? porque você se envolve muito com a compra mas a diferença entre as marcas é muito pequena então a habilidade do vendedor vai valer muito mais do que todo o seu conjunto toda a sua caixinha de ferramenta aquilo que está na sua caixa preta vai ficar diminuto perto do vendedor quando as marcas têm diferenças é minha caixa preta que manda quando não tem diferença é difícil aí eu vou ter que acreditar no vendedor e naquilo que ele me indicou como legal e eu posso estar até levando um produto que não me atende mas eu vou levar porque não é ele é isso, ele é aquilo, é aquilo outro tá? tem isso? tem tá bom? então vamos reparar se for um produto que tem alto envolvimento na compra porém em diferença pequenininha entre as marcas esse dá comportamento de compra condicionância cognitiva reduzida vou dar um exemplo pra vocês pra vocês verem como que é difícil pega tênis você olha o tênis ah, esse tem gel esse tem placa de carbono esse tem placa de titânio esse tem amortecedor assim amortecedor assado tá? beleza você bota no pé dá um piquezinho você foi na Centauro perfeito porque a Centauro é feita pra isso você dá um pique igualzinho você enquanto consumidor você não consegue decidir por aquilo aí o vendedor começa a te falar você tem isso você tem aquilo você tem aquilo outro papapá papapá e te leva a comprar um determinado produto com o passar do tempo você usando pode ser que não se adapte a ele eu meu primeiro tênis de corrida foi um Mizuno eu adorava o Mizuno amava o Mizuno até vestir o meu primeiro Asics Comprei um Asics que assim funcionou beleza funcionou beleza mas aí eu comprei um outro Asics de outro tipo e esse outro tipo ah esse é top aí é tão top que eu já tenho já tô no terceiro da mesma linhagem tá o que isso tem a ver com a decisão nessa cognitiva quando eu fui comprar o meu primeiro tênis eu experimentei os três e decidi pelo Mizuno hoje eu não uso Mizuno por quê? porque eu acho o Asics mais firme no chão pra um piquezinho ali de cinco seis metros você dá cinco seis passos não dá diferença vai correr dez quilômetros quinze quilômetros com tênis é ali que a gente sente a diferença entendeu? então ali todo o meu arcabouço foi jogado fora por quê? porque é tão pouca diferença que eu acabei trazendo ah então o vendedor te engabelou o vendedor sacaneou não 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 o vendedor vendeu o que ele sabe de cada produto tá muitas vezes o vendedor é o usuário daquele produto ele fala eu gosto eu acho isso eu acho aquilo só que uso é cada um tem o seu é cada um tem sua cultura cada um tem seu jeito e cada um tem sua adaptação tá bom? por isso que pode por isso que é um comportamento de compra com dissonância cognitiva você pode ter pensamento de um jeito e agir de outro porém reduzido pequenininho também não é tão grande se tiver uma diferença enorme entre as marcas por um baixo envolvimento de compra eu vou comprar em busca de variedade comportamento de compra é busca de variedade é aquilo que me agrada mais eu achei mais bonitinho achei mais legal muitas vezes achei mais barato aí eu vou usar toda a minha caixa não pra matar a compra e sim pra separar tá? separar um do outro separar joio do trigo aí eu vou só separar pronto tá? eu não tô usando pra decidir a compra eu tô usando apenas pra ah, isso eu não levo isso eu levo isso eu não levo tá bom? então esse é o comportamento de compra de variedade agora se eu tiver um baixo envolvimento com pouca diferença é o comportamento de compra habitual é aqui do me dá o que tem aí na livraria papelaria comprar lápis preto número 2 vai escrever você chega lá por favor eu quero um lápis preto número 2 sis sis pentel dá um lápis preto número 2 tem esse aqui caneta esferográfica comum é raro alguém chegar me dá uma bique me dá uma pilot me dá uma caneta tem uma caneta e tem? ah, essa aqui se você for comprar ponta fina às vezes como tem algumas diferenças na escrita tudo às vezes você opta por uma sis por uma pentel por uma pilot aí às vezes você faz essa essa diferença entenda no estábulo ali você faz essa diferença agora a caneta comum dá qualquer uma qualquer uma vale entendeu? então isso aí é o comportamento de compra habitual pão francês você não fala dá cinco pães só que eu quero aquele, aquele, aquele aquele, aquele você não fala isso dá cinco pães e o pessoal vai lá bota cinco pães você cata bode, bode, bode e bora entendeu? esse é um comportamento habitual leite ah, tem tipo A e tipo C tem, mas cara que vai comprar leite de caixinha eu fico olhando deixa eu ver a quantidade de coisas que tem as vitaminas deixa eu ver claro que não o cara vai lá e compra ah, pá isso aqui se ele tá habituado com uma marca ele vai lá cata a marca que ele tá habituado se ele não tiver habituado ele traz a outra e vai embora tá? esse é o comportamento de compra habitual esse não usa nada do comportamento da pessoa nada nada, nada, nada esse aí é venda vai vender tá bom? como que funciona o processo de decisão? primeiro lembra que eu falei? necessidade desejo demanda então primeiro reconhece uma necessidade eu preciso de alguma coisa existe um gap uma diferença um espaço entre o estado atual ruim e o estado futuro bom eu preciso preencher esse espaço como que eu preencho esse espaço? é aí que nós vamos começar aí disso ele vai pra buscar informações todos fazem isso? claro que não mas a grande maioria hoje principalmente na internet vai atrás de informação há um tempo atrás a única fonte de informação dos vendedores então você tinha que acreditar no que o vendedor fala hoje não hoje você vai na internet você pesquisa você lê você olha você vai atrás disso tá? da informação que você precisa depois que você buscou informação avalie as alternativas que tem quais alternativas que eu tenho? tenho A, B e C então eu vou avaliar todas essas alternativas eu vou ver quais delas me atendem quais não me atendem quais eu descarto e dentre as que me atendem o qual eu tenho maior maior desejo maior expectativa qual eu dou conta de comprar qual minha renda da conta de comprar depois disso eu vou pra decisão de compra aí eu decido essa é a minha decisão vou lá e compro após isso eu tenho um comportamento pós compra pós venda o uso a experiência a aprendizagem a propaganda boca a boca que eu posso fazer tanto positiva como negativa isso tudo é pós compra o pós compra esquece que nós vamos ver depois tá? tudo isso que nós estamos falando é isso aqui é daqui aqui reconhecer necessidade não tem tanto o que fazer cada um tem sua necessidade comportamento de pós compra cada um vai fazer nós vamos bater um papo mais pra frente um pouquinho sobre como que esse comportamento pode ser medido e direcionado aqui nós estamos preocupados com isso com a busca de informação com a baleada na alternativa de decisão de compra principalmente no seguinte deixa eu marcar aqui fazer um quadradinho aqui tá aqui opa deixar a formação em preenchimento só pra ficar o quadradinho aqui pra vocês busca de informação e avaliação das alternativas é onde mais entra o pessoal de marketing porque é aqui que vai revelar o comportamento do consumidor são esses dois aqui quem vão fazer ele ter a decisão de compra tá professor avaliação das alternativas a gente imagina mas a busca também também onde ele vai buscar com quem que ele vai buscar a informação com grupos com clubes com associações com família com grupos de referência então aqui começa aqui tá a nossa aula tá reconhecimento não decisão de compra já decidiu o que ele vai comprar e comportamento pós compra a gente vê logo depois tá joia daqui a pouco a gente volta pra bater mais um papinho sobre o assunto valeu fui